A gente tem caravim morta! Só tem um aqui, ó! Veja! Pode dar bala que o cara não cai, velho! Olha o outro voou pra lá, ó! Olha, Dodinho, não vai fugir nenhum não! Levanta o pedinho aí! Levanta o bagado! Não vai fugir nenhum, Dodinho! Nenhum! Ih, ó! Estou perretado hoje, ó! Sangue no zóio! Dois de revolver! Quando você acha a arma, você mata! E quando você não pega a arma, você não mata porra de ninguém! Agora eu peguei! Bora lá! Ótimo! Viva aí, Jonathan! Três kills já! Vapo! Vapo nos caras, pô! Os aí me lasquei, mano! Ótimo! Ótimo! Tem torre aí, não? Tem torre aí, não? Por favor, me lembre! Ficou! 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 Tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.